Aê, já vou avisando, já vou avisando, já vou falando que o bagulho é doido, tá? É o baile da Maravate, bate, bate Ué, vou melhorar isso aqui É bunda subindo, é bunda descendo É bunda subindo, é bunda descendo Ela fica de 4, eu catucando, catucando, catucando no talento É bunda subindo, é bunda descendo Ela fica de 4, eu catucando, catucando no talento Vou catucar enquanto você desce, vou catucar enquanto você sobe Rebola com as colegas no alto do camarote Vou catucar enquanto você desce, vou catucar enquanto você sobe Rebola com as colegas no alto do camarote Eu catucar enquanto você desce, eu catucar enquanto você sobe Coloca com as suas amigas, jogando uma popa, não sei o papote Ela fica de quatro, eu catucando no talento É bunda subindo, é bunda descendo É bunda subindo, é bunda descendo Ela fica de quatro, eu catucando no talento Ela fica de quatro, eu catucando no talento Esse é de Zééééééééé, caralho É bunda subindo, é bunda descendo Ela fica de quatro, eu catucando no talento É bunda subindo, é bunda descendo É bunda subindo, é bunda descendo Ela fica de quatro, eu catucando no talento Ela fica de quatro, eu catucando no talento Vou catucar enquanto você desce, vou catucar enquanto você sobe Rebola com as colega no alto do camarote Vou catucar enquanto você desce, vou catucar enquanto você sobe Rebola com as colega no alto do camarote Vou catucar enquanto você desce, vou catucar enquanto você sobe Coloca com as suas amigas, jogando uma popa, não sei o papote Ela fica de quatro, eu catucando no talento É bunda subindo, é bunda descendo É bunda subindo, é bunda descendo Ela fica de quatro, eu catucando no talento Ela fica de quatro, eu catucando no talento I vou catucar enquanto você desce Obrigado.